A música eletrônica é construída através de diversas sonoridades repetitivas marcadas sempre em oito tempos, denominados loops. Existe algo que é construído através de diversos sentimentos, quase nunca repetitivos, que são marcados e definidos sempre por momentos, denominados LIFE. A nossa vida é uma volta que não pretende parar tão cedo. Sejam bem-vindos, LIVES à lupa. A CIDADE NO BRASIL 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 I want to know all my fate I want to know all my fate So I can float in the air I want to know all my fate 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 In the lastin game In the lastin game Come and look again